Tem gente que só pela vó já se percebe a cafajestade. Ainda bem que você não tá vendo a cara dele. Tá bom? É uma delícia. 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 Você pode deixar que eu te ajude. É muito estranho escrever na primeira pessoa. Também não sei muito o que contar. Às vezes parece livro de autoajuda, sabe? Como sobreviver na escuridão. Eu escrevo e penso. Vão ficar com pena de mim? Ou vão me achar presunçosa? Ou vão querer que eu fosse pra playboy? Sei lá, faz tipo um antes e um depois. O que mudou, como é agora. Sentimentos, sensações. Sabores. Sabores mudam muito. O cheiro também muda muito. Dançar é muito melhor. Tchau.